O outro lado do paraíso, terça-feira, 1º de maio. Sofia expulsa Gael de sua casa. Gael revela a Clara que Sofia confessou seus crimes. Um homem misterioso faz uma proposta a Leandra e ela afirma que é comprometida e não trairá Miro. Caetana diz a Leandra que Jôni está armando algo. Odair consegue um emprego no hospital e pede demissão do salão de Nádia. Raquel convida Nádia para ser sua madrinha de casamento. Patrick acredita que Gael passou a noite com Clara. Abel aceita Patrick como assistente de acusação contra Sofia. Bruno procura xodó. Clara explica a Patrick como deseja se vingar de Sofia. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder o resumo dos próximos capítulos da sua novela favorita. E muito obrigada pela companhia. Abertura Abertura Obrigado.